Olá, meus amores! Preparados aí para as nossas dicas quentes da OAB Processo Civil? É a nossa dica de número 2. E essa dica aqui está direcionada para cumprimento de sentença versus execução. Então, afinal de contas, qual é a diferença entre o cumprimento de sentença e a execução autônoma? Primeira coisa, no cumprimento de sentença, nós vamos trabalhar com títulos executivos judiciais, certo? Então, você já teve uma ação de conhecimento, uma fase de conhecimento anterior. Dessa fase de conhecimento, nasceu uma sentença. Imagina, né? Sentença cível com conteúdo condenatório. Então, nesse caso, a sentença, imagina, transitou em julgado, você, dentro do mesmo processo, vai iniciar a fase de cumprimento de sentença. É o chamado, desculpa, processo sincrético misto ou multifuncional, porque você tem uma fase de conhecimento e também uma fase de execução ou de cumprimento de sentença. O que acontece? Depois do trânsito em julgado, o sujeito que não recebeu o seu crédito, ele vai formular um requerimento simples, vai fazer lá as atualizações dos cálculos, vai formular o seu requerimento simples, pedindo para que o cumprimento de sentença seja instaurado. O juiz, após uma breve admissibilidade, vai intimar o executado, percebam, requerimento simples, depois, intimação do executado na pessoa do seu advogado via diário de justiça eletrônico, essa é a regra. Então, intima-se o executado para efetuar o pagamento em quanto tempo? Raquel, efetuar o pagamento em 15 dias, certo? Se você não efetua o pagamento em 15 dias, qual é a consequência jurídica? Multas de 10%, honorários advocatícios de 10% e possibilidade do protesto do título, certo? Raquel, se eu pagar só um pedaço, se você pagar parcialmente, sobre o valor remanescente, vai incidir a multa de 10%, os honorários também de 10% e a possibilidade também do protesto, ok? Raquel, depois que passam os 15 dias para cumprimento voluntário, o que acontece? Se você não pagou, você já sabe que tem essas punições e aí a gente parte para a execução forçada, né? Penhora, avaliação, depósito. Mas o código diz, passados os 15 dias para cumprimento voluntário, você vai contar mais 15 dias, lembrando que são dias úteis porque são prazos processuais, e esses 15 dias que vão começar a contar depois dos primeiros 15, então 15 dias para cumprimento voluntário, depois mais 15 dias, só que aí é o que? Mais 15 dias também úteis para que o executado, caso queira, apresente aí a impugnação ao cumprimento de sentença, tá? Cujos conteúdos, né? Cujas informações principais estão previstas no artigo 525. Então, lembra, 15 dias para cumprimento voluntário, depois mais 15 dias para impugnação, certo? Se eu não faço o pagamento nos 15 dias, multa, honorários, protesto. Segue-se a execução forçada e depois a fase expropriatória. Raquel, qual é a diferença básica? A diferença básica é que quando você está tratando, por exemplo, de um cheque, tá? Ou de um contrato, um instrumento particular, uma confissão de dívida assinada pelo devedor, duas testemunhas, então quando você tem nas suas mãos um título executivo extrajudicial, aí a execução, ela passa a ser a execução autônoma. E a execução autônoma, ela é iniciada por meio de uma petição inicial. Você faz a petição inicial, o juiz faz a admissibilidade. Se tiver tudo ok, o juiz já fixa honorários iniciais de 10% e manda citar o devedor, já que é um processo novo, citar o devedor para efetuar o pagamento em três dias úteis. Então, aqui, quais são as possibilidades quando eu estou diante de uma execução autônoma? Nós vamos fazer uma petição inicial, o juiz vai determinar a citação do réu ou do executado, melhor dizendo, para o quê? Fazer o pagamento em três dias úteis. Ou faz o pagamento em três dias, ou pede o parcelamento, esse parcelamento está previsto no artigo 916, tá? O que é o parcelamento? Pagar tudo o que você deve, inclusive honorários e custas, 30% de cara e o restante em até seis vezes. O parcelamento, ele só é permitido na execução autônoma e não no cumprimento de sentença. Artigo 916. Então, ou eu pago tudo em três dias, ou eu peço o parcelamento, ou eu tenho 15 dias úteis a contar da juntada do mandado de citação cumprido para oferecer embargos à execução. Lembrando, se você fizer o pagamento em até três dias, você vai receber aí um benefício, uma sanção premial. Então, se você paga até o terceiro dia, a verba honorária que o juiz fixou é reduzida pela metade. Certinho? Quer saber mais? Vem com a nossa equipe GRAM OAB. Estamos esperando vocês.